um casalzinho formado aqui mesmo criador azul e verde tudo do criador aqui ó azul e azulzinho claro azul e verde azul aqui tá com cinco filhotes esse azul e uma branquinha e aqui a fêmea verde o macho é meio amarelado e aí e aí e aí e aí e aí